O Vítor foi o responsável por eu iniciar no automobilismo e a gente chegar agora na maior categoria do automobilismo brasileiro e poder dividir um pódio em uma corrida principal para ser mais perfeito que isso, só fazendo a pôr e a vitória da corrida 1. Mas o que a gente fez nesse final de semana foi realmente algo incrível, o carro estava perfeito. Fiquei extremamente contente tanto com a evolução do time ao longo do final de semana, mas também com a minha. Foi uma pista que eu estava sofrendo um pouco também e ao longo do final de semana a gente foi evoluindo ali a parte de guiada, foi evoluindo o carro também e a gente conseguiu casar muito bem. Então estou feliz demais de estar podendo fazer isso e trazer esses dois pódios no mesmo final de semana. E mais vivo do que nunca na BGP do título. Com certeza, acho que a gente nunca deixou de estar e agora depois desse final de semana foi incrível e a gente ainda tem luta para conseguir mais pontos que foram deixados para trás.